Vamos, Laura! Ânimo! Não se deixa nunca passar por boba, hein? Já pensou lá na igreja? Lá na igreja! Mas você tem que aprontar uma boa pra ela! Rir deles, como todos eles que riram de você! Imaginou a cara da minha irmãzinha querida quando eu apareci lá na igreja? Você é a comédia mais divertida do mundo! É assim que se fala, baroneta! É assim que eu tô gostando de você mesmo! Sabe, o que eles estão pensando que são? O que são? Sabe, Tânia, eu preciso mesmo descobrir o dia certo do casamento! E depois desse casamento, eu tenho uma bela de uma ideia! Uma bonita surra na tua irmã, hein? Que tal? Não vai ser possível, não! Deve ter, no mínimo, uns 10 policiais fazendo honra para os noivos! A Débora pensa em tudo! Eu tenho certeza que tudo deve estar preparado com muito requinte! Ela detesta simplicidade! Então, baronesa, você vai ter que fazer uma coisa! Você vai ter que entrar em contato com o pessoal lá da casa! Saber o dia, a hora e o local desse fuxico todo aí! Porque assim a gente chega lá mais calçada! Bora! Não, não, não! Não vai dar pra ir lá, não vai dar, não! A Débora já deve ter instruído todo mundo sobre essa possibilidade! Ela nunca, nunca comete um erro! Puxa, machado! Mas é lindo! Você gostou, Zilda? Puxa, eu pensei que você não fosse gostar da cor! Sim, não é a minha preferida, mas também a gente não pode exigir tudo, né? Carro usado a gente não pode escolher muito! Quanto tempo vai levar pra pagar? Vinte e quatro meses! Vinte e quatro meses? Você acha que com aumento vai dar? Tem que dar, Zilda! Tem que dar! Nós vamos levar dois anos com o dinheirinho contado na pontinha do lápis com todo o dinheirinho dentro do envelope! É, também agora como chefe de sessão você precisava de um carro, né? Senão ninguém ia te respeitar! Sozinho? Não, não é! Ela tá com a gente! Legal! Desculpa! Não sei se você tá com sono, né? Tô com soninho! Andei! Mas não foi por causa da tempestade! Nem nada essa noite! Não foi por causa da tempestade, não! Não foi por causa da tempestade! Bendita tempestade, louco! Tira! Tira? Tira essa bandida! Tá! Te tira! Tira! Tira, agora eu já faço o quê? Faz isso que... Cacá! Vamos tomar uma voltinha de moda, a gente tá no choppinho... Sai, cara! Qualquer voltinha, qualquer choppinho, você é uma nota preta com essa inflação desgraçada que tá aí! Ai, mas como é que eu fui burra de acreditar nas suas mentiras, viu? Bom, e eu? Eu também, né? Porque eu sempre quis uma mulher rica, eu fui casar lá com madura, essa pobretona, madura que pau de galinheiro! Isso é um atraso na minha vida! Ai, e você? E você? Sabia que antes de você, eu tive dois namorados riquíssimos! Tá, tá! Não acredita não, é? E por que não casou com os dois? Ah, não ia, hein! Ah, vai tomar banho você, que inferno! Eu quero saber se a madame vai pra praia ou não vai! Vô! Vai, então vem! Vem que eu não tenho um dia inteiro pra te esperar, não, tá bom? Ah, não vou dar uma chata! O casamento daquela moça de Campinas, maravilhoso o nome dela, meu Deus, que cabeça! Aquele casamento transformou meu filho. como ele gostava dela. Era apaixonado por ela. Foi depois daquilo que nós viemos pro Rio de Janeiro. Aqui logo ele se recuperou daquela paixão doentinha. Como é mesmo o nome da moça. Helda! Vem cá! Dona Emília Carlos vai demorar? Eu tô com um pouco de pressa. Ah, não! A senhora vai esperar meu filho chegar. Elza! Como se chamava mesmo aquela moça que meu filho tinha paixão? Aquela que ele chorou? Não sei. Não dormiu de felicidade, né? É, Vivi, de felicidade. Você tá chateada? Não, Vivi. Tô ótima. Puxa, Bárbara! Eu te gostava, é tão legal! Eu também acho. Se fosse outra noiva, tava dando pulo de alegria no dia do casamento. Bom dia, Vivi! Quis ser o primeiro a cumprimentá-la, hein? A Bárbara não tá alegre. Mas vai ficar até as três horas. Nós teremos bastante tempo. Vamos fazer de conta que não é hoje a cerimônia, hein? Tá bem. Bem, eu vou trabalhar. Eu só darei meios pedidos. Estarei de volta à tarde. Ninguém vai notar. Para os operários será um dia como qualquer outro. O que é todo esse segredo? Ah, você sabe, Bárbara. Que horas vai ser? Ah, às três horas o juiz, o escrivão estarão por aqui. Teremos um pouco de descanso aí. Eles estarão aqui às três horas, mas virão de pouso velho. O senhor conhece o juiz? Não, o Gustavo tratou de tudo. Nem mesmo para antecipar o casamento ele quis que eu falasse com o juiz. Ele tratou de tudo sozinho. Tomara que não seja um juiz sério, cisunto, que mete medo na gente. Não é padre que vai casar a Bárbara? Não, Vivi. Não, logo você puder, se a sua mãe fez questão de dar uma arrumação na sala. Tchau. Vazou, meu filho. Onde que você tá, meu filho? Eu tô aqui, mãe. Ô, o que que deu nocê, traste? Deu que deu distúrbio na barriga e bambeza nas pernas. Ai, ela não briga. Arreda daí, vem tomar um chá de mamoeiro com semente de abroba. Hoje não arredo pele aqui, não. Peraí, mãe. Isso agora porque eu tô ocupada. Me diga que faz, fala coisinha. Se for uma coisinha pequenininha, eu conto. É, 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 assim, ó. Vamos dizer assim, que o galo vai. Ei, já tá ficando coisona. Anda. Pô, então, aí o galo vai, sobe na galinha e cocora e cocora nela. Entendeu? Entendi. O galo funicou com a galinha. E aí? É, pô, então, eu quero saber se só uma vez, coisa inata que o galo fez isso que você falou. E dá ovo com pintinho dredo, mãe. Ué, se o galo não for frouxo, dá. E boa noite pra quem é de boa noite. Ih.